Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para o último vídeo de 2022. Aproveito aqui, primeiro, para desejar para você um excelente ano novo, uma excelente virada de ano, que 2023 seja melhor para todo mundo, para mim, para você, principalmente para o nosso Vasco, que o Vasco consiga em 2023 voltar a dar alegrias ao torcedor vascaíno. E aproveito aqui também para agradecer a você pela companhia durante todo esse ano de 2022. Aliás, desde que eu criei o canal aqui, o canal foi criado em 2017, já tem mais de 5 anos o canal. Desde que eu criei o canal, sempre fui muito bem recebido aqui por todo mundo, a galera que acompanha, que assiste, o pessoal que me vê na rua. Ontem mesmo, a galera me encontrou no shopping, falou que gosta do canal, etc. Pô, isso é muito, muito maneiro. Agradeço demais por todo o carinho e por tudo que o canal conseguiu me proporcionar como torcedor do Vasco da Gama. Esse ano de 2022, pô, foi muito maneiro. Viajei aí o Brasil inteiro acompanhando o Vasco nessa saga de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, só tenho a agradecer mesmo o carinho e a audiência de vocês aqui no canal Machão da Gama. Tamo junto? Então, vamos falar sobre o jogador que parecia que ia embora, mas aparentemente agora vai ficar. Tiago Rodrigues voltou a treinar aí com o elenco do Vasco. Vamos falar sobre um atacante do Vasco que foi cedido ao Bangu para disputar o Campeonato Estadual. Vamos dar aqui uma passada também nas negociações que o Vasco tem em andamento. Será que o Jair do Atlético Mineiro vem? Será que o Diego Valois vem? Como é que está a situação do Orediano? Vai ser apresentado semana que vem? E o Robson Bambu? Será que será apresentado semana que vem? Enfim, vamos aqui dar uma passada em tudo isso. Beleza? Então, peço para você deixar aquele like que é muito importante. O último like aí de 2022. Peço a sua inscrição aqui se você ainda não for inscrito. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então, bora lá, meus amigos. Começando mais um vídeo. Esse último vídeo aqui de 2022. Não tem forma melhor de passar o último dia do ano. Essa camisa é lindíssima aqui do nosso Vascão, né? Essa camisa aqui é um branco meio dourado. Mas, enfim. Geralmente as pessoas usam essa cor aqui na virada, né? Quem vai passar a virada com uma dessa aqui, filho? Essa aqui, para a virada, é terno praticamente, né? Enfim, meus amigos. Vamos que vamos. Vamos aqui falar de Vasco. A gente começa esse vídeo aqui falando de Thiago Rodrigues. Que hoje é o último dia de contrato do Thiago Rodrigues com o Vasco. E o Thiago Rodrigues voltou a treinar com o elenco Vascaíno. Ainda não está 100% garantida a permanência do Thiago Rodrigues para a próxima temporada. Mas, aparentemente, isso vai acontecer. É informação do Globoesporte.com. Está aparecendo aí a matéria que eu vou ler aqui junto com vocês. Matéria que fala do Thiago Rodrigues. Cara, o Thiago que parecia que estava indo embora, né? Deu até... Ele até postou ali texto de despedida, né? Os torcedores se despedindo do Thiago. Ele compartilhando, etc. Parecia que o Thiago ia embora, mas, aparentemente, tivemos uma reviravolta. Acho que a proposta que ele tanto esperava de outros clubes não chegou. E ele vai acabar permanecendo para a temporada de 2023. A matéria do Globoesporte.com diz o seguinte. A relação entre Vasco e Thiago Rodrigues pode sofrer uma reviravolta e as chances do goleiro permanecer em São Januário para a próxima temporada. Após as partes definirem pela não renovação do contrato, o jogador seguiu treinando no CT Marcel Barbosa e, a um dia do fim do vínculo, ainda está com o futuro indefinido. No início de dezembro, representantes do clube e do goleiro se reuniram e decidiram que Thiago Rodrigues não ficaria no Vasco em 2023. O atleta se reapresentou com o restante do elenco no dia 12 desse mês e vem treinando no centro de treinamentos. Isso já era previsto por conta do contrato até o dia 31, hoje. O clube diz que ainda não há definição sobre a continuidade do vínculo. O contrato do Thiago Rodrigues termina neste sábado, mas há uma cláusula estabelecida em um gatilho de renovação automática caso o clube conseguisse o acesso ao que aconteceu. O representante do goleiro entendeu que o bom desempenho na temporada merecia uma valorização, mas as partes não conseguiram se acertar em um primeiro momento. Em coletiva de imprensa, no início do mês, o diretor esportivo Paulo Brax falou que os quatro atletas com renovação automática ficariam no clube caso eles quisessem. Thiago Rodrigues, Conceição, Yuri Lara e Edmar. O Yuri já deixou o Vasco receber uma proposta do futebol japonês, enquanto Edmar e Conceição permaneceram. Acionaram essa cláusula. O Thiago ficou ali, não acionou ainda, ficou aguardando outra proposta. Parece que essa proposta não chegou e agora vai acionar, aparentemente, essa cláusula de renovação automática. A ideia inicial dos seus empresários era que o goleiro defendesse outro clube em 2023. Ele chegou a ser consultado por outros clubes, mas ainda não fechou com nenhuma equipe. Então esse cenário favorece uma permanência do Thiago em 2023. Thiago que ficando não fica para ser o goleiro titular. Provavelmente será o goleiro reserva, o Vasco que tem negociações com o Ivan. O Vasco também tentou a situação do Kehler, mas agora o goleiro que está mais próximo de fechar é o Ivan. E o Thiago fica aí para disputar posição com o Ivan, caso o Ivan seja contratado para a próxima temporada. O Thiago Rodrigues chegou ao Vasco em janeiro, disputou 50 jogos na temporada de 2022, viveu grande fase ali no Campeonato Carioca e no início da Série B, mas oscilou bastante na reta final e foi muito criticado pelos torcedores, porém terminou a temporada em alta. Ele salvou o Vasco ali no último jogo contra o Ituano e foi fundamental para o acesso. Eu, Juninho, opinião pessoal. Assim, temporada do Thiago em 2022 foi boa. Apesar das oscilações, eu critiquei muito aqui o Thiago, cornetei muito aqui o Thiago na reta final da Série B, mas se colocar na balança, o saldo foi positivo. Ele mais ajudou do que atrapalhou. Se eu quero o Thiago para ser meu goleiro na Série A, não quero. Não acho que ele seja um goleiro nível de Série A, não. Mas para ser o reserva, acho um bom reserva. O Thiago ficando, o Vasco contratando, ou o Ivan ou o Kehler, acho que o Vasco resolve o problema do gol. Vai ter um bom titular e vai ter um bom reserva para quando o titular não puder jogar. Está suspenso, está machucado, etc. Acho que o Thiago, nesses momentos, pode ser útil. Então, o Thiago ficando, o Vasco não vai precisar buscar dois goleiros. Vai ter que buscar só o seu goleiro titular. A tendência, agora, é que Thiago Rodrigues, com essa reviravolta, permaneça no Vasco para a temporada de 2023. Quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Bom, vamos falar agora aqui de um jogador que deixou o Vasco e foi pouco comentado até, né? Pouco se falou. Mas o atacante Lucas Oliveira, lembra dele? Que veio do Bangu ano passado. O Vasco contratou ele ali naquela janela logo após o estadual para jogar a Série B. Lucas Oliveira, coitado, não foi bem com a camisa do Vasco na partida contra a Tombense. Se eu não me engano, ele foi a terceira ou quarta rodada da Série B. Ele entrou e tem até aquela cena clássica do Lédio Carmona dando uma cacetada na mesa, né? De tanto que o Lucas Oliveira irritou. E, dali em diante, ele nunca mais foi relacionado. E agora, ele vai disputar o campeonato do Carioca pelo Bangu. O Vasco emprestou o Lucas Oliveira para o Bangu. Ele vai disputar o campeonato estadual pela equipe da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Além dele, o Caio Monteiro, ex-Vasco, também vai disputar o campeonato estadual pelo Bangu. Lucas Oliveira, boa sorte para ele, mas no Vasco realmente não tem condições, né? Vamos dar agora aqui uma passada rapidinho nas negociações em andamento que o Vasco tem. A gente começa falando aqui de Robson Bambu, que já foi aprovado nos exames médicos. Já está tudo certo entre o Vasco, Robson Bambu e o Nice da França. O jogador vem por empréstimo aí ao Vasco da Gama por uma temporada, né? Como opção de compra. Não sei o valor dessa opção, mas tem opção de compra. Zagueiro campeão da Copa do Brasil aí pelo Atlético Paranaense. Na última temporada, defendeu o Corinthians. Já está tudo certo, já passou nos exames. Falta apenas ali a troca de documentação entre o Vasco e o Nice para ele ser anunciado de forma oficial. Isso deve acontecer aí na semana que vem. Quem também deve ser anunciado na semana que vem é o atacante Orediano. Praticamente tudo certo também entre o Vasco e o Vélez. O jogador é aguardado aí na primeira semana de 2023 para assinar com o Vasco e ser apresentado de forma oficial. Informação aqui agora sobre o Jair, que ontem passou a seguir o Vasco no Instagram, mas parece que não tem nada, né? Não existe negociação entre o Vasco e o Atlético Mineiro pelo volante, que seria uma boa contratação caso acontecesse. E por último, o atacante Diego Valois, o colombiano que joga no Tajeres da Argentina. A informação que a gente tem é que o Vasco desistiu dessa contratação porque o Tajeres fez jogo duro, o Vasco fez várias ofertas, mas o Tajeres recusou todas. Surgiu até um boato que o Corinthians estava em negociações avançadas com o Tajeres para contratar o Diego Valois, mas a diretoria corintiana negou essa informação. No mais, é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez toda a companhia e toda a confiança no meu trabalho nessa temporada de 2022. Passamos por várias situações juntos, mas o objetivo de 2022 foi o cumprido de colocar o Vasco mais uma vez na primeira divisão. E agora que o objetivo de 2023 seja colocar o Vasco na Libertadores. Espero que a gente no final do ano possa estar junto aqui mais uma vez comemorando um êxito do nosso Vasco. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui. Até ano que vem, hein? Vídeo agora é só ano que vem. Valeu. Esse ano não trabalho mais, só trabalho ano que vem. Tchau. Tchau. Tchau.